Fala meus amigos, beleza? Hoje eu vou falar um pouco sobre as primeiras impressões e considerações sobre o capacete da POC, modelo Ventral Light. Bom, a POC é uma empresa sueca fundada em 2005 e tem a missão de proteger vidas e reduzir as consequências de acidentes independente do esporte ou se não é esporte que a pessoa está praticando. É uma marca bem conhecida na gringa e agora ela está sendo introduzida no Brasil, ou seja, com alguns modelos de capacete e também óculos. Mas antes, se eu continuar falando desse capacete aqui, um dos mais leves do mundo, vamos falar assim, roda a vinheta com os nossos amigos e grandes patrocinadores. A maior característica, vamos dizer, desse capacete é a leveza. A POC investiu em uma produção diferenciada para deixar esse capacete o mais leve possível. No tamanho M ele tem 190 gramas, esse aqui por exemplo, e no tamanho P ele tem 180 gramas. Ou seja, é um dos mais leves capacetes que tem por aí no mercado, no ramo da baixa. O lance mais fenomenal nesse capacete é o tanto de entrada que tem nele. Ao total são 20, né? Acho que é por isso que ele é tão leve assim, porque ele tem várias entradas, tanto na frente, quanto em cima e quanto aqui na traseira. São entradas bem grandes. E a tecnologia, falando de tecnologia de ventilação, né? Eles desenvolveram um sistema que você vai ter bastante entrada de ar, tanto pedalando rápido, quanto pedalando devagar. Eles desenvolveram esse capacete pensando em todos os públicos. Tanto para o cara alta performance, quanto para o cara baixa performance, o cara que vai a 50, 60 por hora, o cara que vai a 20, 30 por hora no passeio. E falando de conforto, cara, esse capacete parece que ele abraça para a cabeça. Ele tem uma profundidade um pouco maior, ele é um capacete mais robusto, principalmente aqui na parte traseira. Mas na hora que você veste ele, ele encaixa certinho aqui no topo da sua cabeça, que é onde precisa ser protegido. Em relação ao ajuste da cabeça, ele tem somente uma catraca que atrai giratória, que é uma catraca meio que padrão de todos os capacetes na qualidade. E somente tem dois fios de plástico ou nylon, eu não sei exatamente qual que é o material disso aqui. Que ele puxa, tá vendo? Ele faz esse aperto, esse ajuste. Conforme você vai dando mais aperto, ele vai apertando mais. E é só isso que faz o aperto do capacete. Então ele é preso aqui na frente e a catraca que atrás faz esse ajuste certinho na tua cabeça. Por isso que ele é um dos capacetes mais leves. Ele é simples, tem uma construção simples, usa componentes simples, tem a tecnologia do pensamento de ventilação, tecnologia das almofadas, né, patenteadas pela POC, com sistema de silicone, fáceis de tirar para poder fazer a lavagem. Então é uma coisa que eu recomendo muito. Chegou no pedal, não precisa ser todo o pedal, mas a cada três pedais chega, lava o capacete, lava essas almofadas, porque o suor, se ele seca, ele corrói. Então ele vai acabar abrindo a costura disso aqui. Os tamanhos disponíveis para esse capacete, P, M e G. Então são três tamanhos somente. E nas cores, cinza e preto, é um preto fosco. Então tem que ter um cuidado mais redobrado, né. A pintura fosca é mais fácil de manchar, mais fácil de riscar do que a pintura invernizada. Outra coisa, outra dica interessante, na real. Não deixe seu capacete pendurado na baica ou deixar em lugar que ele possa bater e cair, porque são essas quedas que realmente danificam o capacete esteticamente falando, tá. Cair de uma mesa, cair do pedal da bicicleta. Então nunca deixa pendurado. Chegou, coloca no lugar bem ventilado, bem arejado, para poder secar naturalmente. Evita deixar também no sol. Ou se você quiser chegar e já lavar as almofadinhas, deixa também em lugar arejado, para poder secar e conservar ainda mais o capacete. Na descrição eu vou deixar aqui o link do site da POC. Além desse capacete Ventral Light, eles têm mais alguns ali, quatro modelos, quatro ou cinco, se não me engano, modelos de capacetes. Tanto para a Road, para a Gravel e também para a Mountain Bike, Trail. São capacetes bem bonitos. E lá também tem os óculos. Eles possuem óculos também, então você pode fazer um conjunto, né. Eu vou deixar aqui o valor na tela desse capacete e na descrição o link para você ir direto na loja. Tem vários modelos com vários preços, preços maiores e preços menores. Beleza, essa foi então a apresentação. E um pouco do meu feedback, primeiras impressões sobre o POC Ventral Light. Cara, na minha opinião, primeiro, bem confortável e leve. Botou na cabeça, você pode fazer pedais aí de longa duração, sete, oito horas pedalando, que praticamente você não vai se incomodar com o capacete de tão leve que é e ajustável que é na cabeça. Beleza, pessoal da POC? Um grande abraço. Tamo junto. Não esquece do like. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri